E salve seu, rapaz, eu to no ritmo certo desse, e salve seu, rapaziada, vamo pra mais uma play, não pra mexer, vamo lá nem lá, é assim certo aliás, mas não sei né, essa doze, essa doze já vem fazendo história, epa, paraquedas mirou, cravou e tem, lógico que não vai acertar, to caindo num lugar diferente, pra galera que comenta você só ta caindo nas colinhas e é true, E é verdade, só caiu lá porque é pra fazer aquela gameplay, aquele um contra um bom, entendeu, aquela gameplay, aquela treta, aquela baguncinha, ó, hum, e tadinha do nariz, muito bom, o cara passou ali ó, vou só deixar de boa, vou ficar na boa, não precisa ter nervoso não, precisa ter nervoso não galera, ó, ó Olha lá, saiu de boa Mucho easy, mucho easy, mucho easy, muito fácil, faz aquela emboscada, vamo fazer um lute aqui numa cidade diferente né, que a gente ta conhecendo, já deixa no comentário agora, tem mais gente aqui? Não é possível Até aí, ta aqui na casa da frente, ó Uuuuuh Que delícia, que saudade Light, que saudade Galera, já deixa aqui no comentário, você só joga só pro Bishmo Valley Light? Só pro Bishmo Valley Light você joga os dois? Deixa aí nos comentários, eu quero saber quem só joga só Light e só ta aqui no canal pelo Light, deixa o comentário aí Eu vou, tá sempre trazendo o PUBG normal e o Light pra vocês aí, que são dois públicos aí, que é do meu coração, rapaziada Dois públicos que é do meu coração, tá de brincadeira, eu vou sempre trazer Bichu Gami Fota A Pinada Master A Pinada Master tá de volta, tá difícil O PUBG Mobile Light é uma delicinha, não sei como é que vocês não jogam, mano Eu não sei como é que o jogador do Esse aqui é o famoso, vou falar baixinho Assassin The Free Fire Ah, mano, é agora que eu tomo aquele hate básico, né, no canal Agora Tropa do Grand Prime Mas é de massa tranquilo, galera Um dia certeza que, porra Quando eu tiver melhor aí, vou fazer uns sorteios aí pra vocês aí Mesmo sendo contra a lei Aí a gente faz, né, cara Porque a gente tem que ajudar o nosso público Aí tem que dar uma recompensa pro nosso público aí, né, cara Isso aí Celularzinho melhor O foda é que tu não sabe, velho Quem realmente precisa Tô olhando ao redor, a bola do teu comendo Não sabe quem realmente precisa, né Alguém pode ganhar o sorteio aí E vender a parada É foda, né, cara Em vez disso, dá pra alguém que precisa A gente vai dar Vai estar apresentando Mas faz parte, faz parte Vambora Essa parada de meritocracia Pra um concurso é Pra um, quer dizer Um sorteio, né, cara Não existe Essa parada não Porra, a baguncinha aqui ficou firme, hein, ó Baguncinha aqui ficou saborosa A galera gostou de cair aqui perto da escolinha Ó o maluco ali tentando sniper Não vai rolar Não vai rolar, né, meu guerreiro Em terra de lei Em terra de leão Só um Vai rugir aqui, meu Não vai ser você, não Mais um botzeiro ali Que a gente derruba também Quer três por um Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brilho de puxo Decalcado One tap One tap Só um one tap Quero ver seu coração para fora batendo Mano Já fiz o loot Tá tranquilo Faltou aquele capa Ah, foi só falar Galera Foi só falar Olha aqui na minha frente Ó Deixa eu só dar uma olhada aqui no loot Ai, foi só falar Ai, foi só falar Foi só Os deuses do Pernanus Quando nos abençoa É aquela Benção ungida Mané Caraca, é a M4 ungida M16 ungida Que fica na frente Expressinho pro lobby Famoso Expressinho do lobby Tá passando Galera Todo mundo aí Aos seus postos Preparados Para o abate Não é possível Que tem um cara aqui Aí tá oi, né cara Tá oi Fez o loot Ou a internet caiu Ou Tá na Disney Tá no Beto Carreiro Falando a verdade Esse tá no Beto Carreiro Caralho Tem muito loot Aqui, mano Esse aqui eu matei Esse aqui foi eu que matei Falei que ele tava tentando sniper Eu vi, porra Conheço Caraca Vou dar uma passada aqui no loot Só pra pegar aquele Aquele colete 3 Se ninguém pegou, né? Meu Vem Vem, vem Vem, 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 vem 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 Podia pegar a grosa Mas deixa eu ver o que esse cara tem aqui Será que ele tá com a 4x? Epa! Epa! Errei, esse aí não valeu a pena Errei Se tá errado, galera, já se inscreve Porque agora eu vou deitar o maluco que vem aqui no drop Já se inscreve, se inscreve e deixa aquele like Deixa aquele comentário aí pra gente Tamo junto Vou deitar esse cara aqui Que porra é essa? Eu não vou atirar em bot, mano Mas isso aqui não é bot Esse aqui é bot Tem alguém dando aqui? Poxa, chubaquinha Meu irmão, pra tu me surpreender nessa gameplay aqui Tu vai ter que comer muito feijão com arroz, meu guerreiro Sempre falo pra vocês Existe uma hierarquia Essa hierarquia tem que ser mantida aí Pelo bem da comunidade Porra, falei igual um político de esquerda agora Puta que pariu Aquele excomunista bem Filha da puta Dá viatura aqui pro pai, dá? Good game, bro Faz sol Faz sol Ela subiu no morro ali E falou Vou pensar que Vou chegar aqui no monte Que eu vou estar mais próximo de Deus Vou fazer uma oração E foi arrebatado Isso que aconteceu agora Esse maluco aqui foi arrebatado Chegou no monte Contra o Jesus Aí sumiu, né? Sumiu, não tem o que fazer Que baguncinho vocês estão fazendo sem mim, hein? É assim que eu gosto Ai, bebê Na última bala Não chora, não E não me denuncia pro hacker, não Não chora, não Na última balinha Ai, vou pegar a safe aqui Não vai conseguir Mas toma ali também Errei, mas tá bom Errei, mas tá bom Errei, mas a gente acerta uma hora Aí ficou mole Aí ficou mole Esse cara aqui tava luteado Falei O último vai na snipe O último, falta mais um Esse mais um Tô imortal Tô imortal Tô imortal Caralho Até deu um pigarro na garganta, mano Vai se fuder Tá bom Tudo bem Esperar o marginal chegar Glória A Deus Cadê esse maluco, irmão? Eu tô a hora Procurando ele Não acho Não é possível, rapaziada O cara que se esconde Igual O ninja Deve tá deitado Só pode tá aqui Só pode tá aqui Ah lá Galera, mais uma unha aí Pro papo de irmão Vale lá Deixa aquele like Deixa o comentário Se você quer o gráfico top Top do top do top É só baixar o Jeff Stokes E pá 1080p Tô junto Valeu Beijinho Tchau.